A CIDADE NO BRASIL 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 É o amor, é o amor que sempre!, é o amor sincero Deus é a vida, a luz é a verdade Deus é o amor, a justiça e felicidade Deus é a diva, a diva é a verdade Deus é o amor, a confiança vem a cidade Deus quer vá poder, é o show, é a on-list STREET é muito história e ninguém vem a luz Deus se vax r point nh pro flow, é o som e você recebe que seu pílpido no meu coração Toma por uma donde se exigna Não tem ninguém sem desighar Só eu vou te passar, vou te colocar Mas se eu quiser que a chuva te passa E aquele santo, que foi esse dia de que eu quero chegar E os meus amigos vão cantar, quem sabe que a barriga vai ficar E todo mundo, quem sabe que a barriga vai voltar Agradecemos a Deus, todo mundo nos vai adorar Agradecemos a Deus, todo mundo nos vai adorar Então tá bom, quem sabe como vai ficar, já tem a previsão Sem dúvida, sem chuva, vamos facilitar a gente Tem porquê, se a gente aqui é quente, os crentes Mas se chover, deixa molhar Nem é sucador, vai respirar Quem é bom, 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 é, sabe com quem anda Toda volta o cruzote e nunca desanda Tá que mesmo então, tá na rocha em mão Tá que mesmo então, tá na rocha em mão Tá que mesmo então, tem a rocha em mão Tá que mesmo então, tá na rocha em mão E o que é a vida, o que é a verdade Deus é o amor, a confiança tem a cidade E o que é a vida, a confiança tem a cidade E o que é a vida, o que é a verdade Deus é o amor, a confiança tem a cidade E o que é a vida, o que é a verdade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor, a confiança tem a cidade Deus é o amor Deus é o amor Obrigado.